e fala galera do canal pesador beleza esse aqui é o vídeo 2 de porque não carregar cartucho é porque não carregar sua espingarda usando a pólvora cbc com bucha de papel não carregue com bucha de papel vou deixar bem claro isso aqui porque teve uns boca aberta no outro vídeo que disse que usar bucha resente porque o papel não o papel não funciona foi isso que eu tentei dizer no vídeo e os bocó parece que ele só vê o vídeo sem ouvir o que eu tô falando tem gente que eu carreguei 100 coleta e blá 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 e tal coisa e coisa e tal mas eu vou refazer aqui vou explicar direito para ver se os cara aprende não carregue cartucho usando a pólvora cbc com bucha de papel não funciona e outras falaram que a pólvora não queimou porque eu sou que a pólvora que a pólvora não é para secar para socar vou carregar aqui para vocês verem colocar logo a escolha daqui porque também disseram que estava correndo risco na escolha está estourar e blá blá e tal e coisa vou colocar espuleta colocada não coloca espuleta batendo tá só empurre ela que ela vai entrar direitinho espuleta colocada pegar aqui para fazer esse vídeo mais rápido que o outro tá eu sempre uso a medida da cbc galera aqui ó e no ar que é para 36 é a mesma quantia eu vou usar esse medida do meu aqui tá tem gente que diz que foi porque eu usei pólvora que não era medida da cbc vamos ver se foi vou usar aqui ó até mostrar pra vocês e aí ó e aí ó e aí a minha pólvora no ar tá 36 beleza ó mas foi novo fazer alma mas quem dá trabalho e aí e aí o carrinho livre linha cheia é a mesma medida da CBC, pólvora, cartucho, cartucho pólvora, coloquei aqui, tem gente que disse que foi porque eu soquei a pólvora, vamos ver se foi por isso mesmo, espingarda, tá ali, já vou pegar, falaram para eu não socar né, tá bom, não vou socar, vou só empurrar bem aqui, apilar a pólvora, pronto, tá aqui, o cartucho, para quem não conhece, essa daqui é a 36 que eu mesmo fiz, tá, cartucho carregado, espuleta, coloquei, fechei, com a mola aqui está fraca, eu vou dar uma empurradinha na agulha, só para picar o cartucho, cartucho, deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco, pronto, vídeo sem corte, tá, 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 vou mostrar aqui para vocês eu deveria deixar o cartucho aqui em cima mas tudo bem a pólvora não foi socada só encostada a pólvora crua você vai calar a boca dos bococos que falou que foi porque eu soquei a pólvora e não foi para provar que a pólvora está crua percebe que ela ficou até cinza aqui porque queimou um pouco um pouco do que estava ao redor dela vou botar aqui no cartucho de novo a mesma coisa do outro dia a pólvora a pólvora a pólvora ali dentro vamos ver se o vento vai deixar o vento o sangue aqui não sei se pegou aí só peguei meu dedo de novo esse vídeo galera foi para calar a boca dos bococos que disse que é porque eu soquei a pólvora que disse que não sei o que lá da espuleta e blá 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 e tal e coisa e coisa e tal não é não carregue cartucho com a pólvora cbc com papel não carregue use a bucha resende vou mostrar até para vocês a bucha que eu carrego aqui já pegou meus dedos não essa aqui é a bucha para o cartucho de plástico mas eu uso no de metal ele fica um pouquinho folgado aqui ó ela fica um pouquinho folgado mas eu abro esse fundo e ela veda aqui para entrar bem apertado eu abro ele aqui um pouco esse fundo aqui com o socador mesmo ela entra apertado eu coloco aqui e funciona beleza se tivesse a bucha de plástico para o cartucho de metal ou seja a pontinha certinha mas já que não tem eu uso essa daqui mesmo ah e para quem disse que papel tem menos risco de de causar incêndio a prova aqui ó papel é a bucha que mais corre risco de causar incêndio viu uma caçada aí se tirar no capim seco papel pode sim tocar fogo em tudo o bocó que disse que não tem que tem menos chance ó tá aí viu valeu abraço se não gostou não está inscrito se inscreva é dá aquele like e ativa aquele sininho aqui embaixo galera do lado do lado esquerdo ativa aquele sininho lá dá like aí abração e até o próximo vídeo e aí e aí e aí